Música Um relatório com dados da gestão das águas do estado do Rio foi apresentado à Comissão de Meio Ambiente da Alergio pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA Essa é a primeira vez que o documento é analisado no poder legislativo seguindo um dos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Águas A despoluição da Baía de Guanabara e de esgotos domésticos ainda são desafios do setor Em abril deste ano, o governo do estado, através do INEA assinou um contrato com a Agência Nacional de Águas para aderir ao Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas O programa prevê o cumprimento de metas e ações por meio de incentivo financeiro aos sistemas estaduais de gestão dos recursos hídricos De acordo com os dados do INEA, em 2022, cerca de 456 milhões de reais foram arrecadados de usuários nas nove regiões hidrográficas e pouco mais de 380 milhões repassados aos comitês de bacias Apesar de ressaltar que existe uma estrutura adequada para a gestão hídrica do estado A representante do INEA informou que desafios ainda precisam ser superados como, por exemplo, a despoluição da Baía de Guanabara A gente só vai lograr êxito na famosa despoluição da Baía de Guanabara com ações coordenadas em todo o território dos municípios que circundam esse nosso espelho d'água que é tão bonito Para a gente saber se a gente vai sofrer alguma questão de falta d'água nas nossas torneiras a gente tem que torcer para chover lá nas cabeceiras do Rio Paraíba do Sul A gente tem que torcer para chover em São Paulo, em Paraibuna, em Cunha, no Médio Paraíba do Sul Então a gente, estando aqui no município do Rio de Janeiro a gente deveria se conscientizar mais da necessidade de preservação de áreas que muitas vezes estão fora do nosso próprio estado Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, deputado Gustavo Schmidt é preciso acompanhar os dados e tornar a prestação de contas frequente na alérgia Música